Olha só essa história que eu vou trazer pra vocês agora. Um menino levou uma rasteira durante uma brincadeira, pra dizer o mínimo, de mau gosto no intervalo da aula. E mesmo com um galo enorme na cabeça, de acordo com a família, o diretor abriu o portão da escola e mandou o menino pra casa sem nenhum tipo de assistência. Ele foi andando sozinho por quase um quilômetro. E à noite começou a vomitar. Ele precisou ser levado às pressas pro hospital pra passar por uma cirurgia na cabeça. Tinha um traumatismo crâniano. Segundo os médicos, ele poderia ter ficado com sequelas graves. O Douglas Bandeira foi até lá e vai contar pra gente. Imagine só a situação. Vocês mandam o filho, você manda o filho para a escola na segurança, na confiança de que ele vai ser bem atendido, que estará seguro na escola. E aí quando ele volta, volta dessa maneira. A família tá revoltada, mas nós ouvimos também o lado da Secretaria de Educação, o lado da escola. Eu vou trazer na sequência pra vocês. Primeiro a reportagem completa, mostrando o que aconteceu com esse menino. Pode rodar. O abraço, o carinho dessa mãe com o filho, veio depois de um baita susto. Uma brincadeira de mau gosto, que levou o menino pro hospital. É brincadeira besta, né? Todo mundo fala. Mas é brincadeira, não era briga. Era brincadeira mesmo. Daí ele foi lá, me deu a rasteira, eu caí. Daí acabou o recreio. Eu sentei lá no banco, né? Ah, eu bati lá na... Umas mesas lá que tinha. Não bati na mesa, assim. Bati no chão, né? Mas perto de umas mesas lá. Senti bastante tontura, assim. Fiquei bem tonto, sabe? A pancada na cabeça deixou um inchaço estranho. Mas o pior foi quando anoiteceu. A tontura passou e no lugar dela, sonolência e vômitos. Foi onde eu liguei pra minha irmã, que é a enfermeira, né? E mostrei pra ela até, né? Falei, nossa, tá muito inchado. Daí ele tá reclamando com muita dor de cabeça. Ela falou, não, tem que levar no médico. E daí foi onde eu já peguei ele, já levei ele lá no Maracanã. E nesse período, ele direto, só dormindo e vômito, e vômito. Uma cirurgia foi necessária, feita com urgência. E daí foi onde foi feita a ressonância e constatou que tinha um coágulo. Que daí teria que fazer a cirurgia. Falou que teria que drenar, porque isso ali poderia piorar depois. O que poderia acontecer se não tivesse tirado esse coágulo? Ah, poderia dar alguma interferência no cérebro, né? Ele poderia, sei lá, ficar com alguma sequela, né? A situação em que tudo aconteceu é essa escola que tá à nossa esquerda, chamada Escola Estadual Bento Munhoz da Rocha. O que a gente vai fazer? Quando esse menino sofreu aquela queda, que bateu a cabeça, ficou com aquele traumatismo ali nessa região, o diretor simplesmente mandou ele embora pra casa, a pé, não perguntou onde morava, não perguntou como ele fazia pra ir até a residência, simplesmente abriu o portão e ele foi. Daí me levou lá pra secretaria lá, ligar pra um responsável e ligou pra minha avó. Daí, nisso, a minha avó atendeu e eu vim pra casa, né? Trouxe aqui pra casa, ele perguntou onde você morava? Não, ele só falou... Pra vocês terem uma noção, a gente vai fazer o caminho que esse rapaz fez, que esse garoto de 12 anos fez, até a casa dele. Pelo GPS, que tá dando aqui aproximadamente 600, 700 metros, pelo GPS. Vamos fazer esse caminho agora pra ver se esse caminho que esse rapaz fez foi difícil, estando machucado, ou não. Aí já tem uma subida, aqui. Então, pro menino de 12 anos de idade, que ficou tonto com a pancada, fazer esse caminho do período da tarde, calor, sol na cabeça, pra só posteriormente ele chegar na residência, que fica ali, ó. Há poucos metros de onde nós estamos. Pelo GPS, pelo que a gente calculou, 650 metros. Não é um caminho curto, não. Hoje, mesmo que de longe, ele vier à escola onde o problema aconteceu. E sabe que algo a mais poderia ter sido feito. Você acha certo o que fizeram contigo? Não. Você tinha entendido melhor, né? Podia. Podia ter me trazido aqui, ou, né, perguntado a vida que tá aqui, e trazido mesmo que eu falei que tava bem, né? A revolta foi grande. Nas redes sociais, a tia da jovem postou a história, que foi inúmeras vezes compartilhada. Então, a nossa revolta é nesse sentido, de que eles poderiam ter chamado um SAMU, uma ambulância, ou até mesmo um familiar pra ir buscá-lo, ou trazê-lo aqui, não soltá-lo ali na rua. A resposta da instituição veio também pela internet. No primeiro texto, a escola explica procedimentos, contabiliza o número de alunos, mas não cita o episódio. Só falaram que a escola tem 950 alunos, e que eles têm um bom preparo, e que eles, entre aspas, cuidam das crianças, que tem polícia lá, que tem inspetor, que tem isso, tem... Só falaram isso. Em nenhum momento eles falaram que cuidaram dele, que fizeram algo por ele. Não fizeram nada. Deixaram o menino lá sentado. Você não pode ficar aqui. Então, assim, tô bem triste e bem revoltada com tudo isso. A gente procurou também a escola e a Secretaria de Educação. Em nota, recebemos uma nota, então abre aspas. Um dos meninos se machucou numa brincadeira no intervalo e ficou com um galo na cabeça. Ele foi atendido com gelo. Ainda segundo a nota, a escola tentou contato com os pais e, por fim, uma avó atendeu e informou que não poderia buscá-lo. Como tinha condições, demonstrou condições, o estudante foi para a casa da avó. A nota não informa se o procedimento é comum ou se houve erro. Não falaram mais nada. Disseram o que está ali na nota. A gente está acompanhando pelo seguinte. Qual que é o pedido da escola? A escola acha que faltou... Aliás, desculpa. Os pais acham que faltou muito cuidado da escola ali. E realmente um galo enorme ficou na cabeça do menino. Ficou muito inchado. De acordo com a escola, o que acontece? O menino estava respondendo, estava tudo certo, estava falando ali com todo mundo, disse que poderia ir para casa sozinho. Nós liberamos. E aí a revolta da família. Não deveria ter liberado. A escola está falando que não tinha outra coisa para fazer. Nós estamos acompanhando. Vamos acompanhar até o fim. O que aconteceu com esse menino aqui é muito grave. E será que não poderia ter chamado um médico lá na escola? É uma pergunta que fica. Não conseguiram falar com a família. Ok, mas às vezes os pais estão trabalhando, não conseguem ter acesso ao celular toda hora. A avó não tinha dificuldade de locomoção, não poderia buscar. Por que não ligaram para um médico? É uma pergunta que fica também na nossa cabeça. Deveriam talvez ter ligado para o SAMU, para socorristas, atenderem esse menino lá. Com certeza os socorristas seriam mais capazes de analisar se esse menino deveria ou não ir para o médico. Claro, socorrista que chegasse aqui ia falar, esse menino precisa ir para o hospital. E não liberar ele para caminhar sozinho mais de um quilômetro. Isso aí realmente foi revoltante para a família, é revoltante para todo mundo. Mas nós estamos acompanhando, nós demos lado para a escola, demos microfone, a oportunidade deles falarem, eles não quiseram gravar entrevista, mas mandaram essa nota através da Secretaria Estadual de Educação. Nós estamos acompanhando, vamos até o final acompanhando. Esse menino, graças a Deus, está bem, mas passou por poucas e boas. Teve que passar por cirurgia por conta do traumatismo crâniano. Então não é isso que a gente quer que aconteça nas escolas. Obviamente, você que está assistindo, você que é mãe, obrigado pela tua audiência, você que é mãe, tenho certeza que fica revoltada quando acontece alguma coisa com o seu filho na escola, por menor que seja. Imagine uma situação grave dessa. É claro que a família está revoltada. Tem toda a razão de estar revoltada. Graças a Deus ele está bem. Nós vamos acompanhar até o final para saber o que é procedimento ou não dentro da escola, se não deveria ter ligado para o médico. E também, eu quero saber, viu Marcelo Velhinho, meu editor-chefe, se a polícia está no caso. Foi registrado algum boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que não, que foi só a denúncia lá para a Secretaria através da própria família. Tem que ver se a polícia não vai entrar no caso também para investigar o que aconteceu, se houve negligência por alguma das partes. Nós estamos acompanhando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.